E em primeiro lugar, a equipe Maria Bruna, assessoria esportiva, equipe feminina. Maira! Maira! Maira Bruna, assessoria esportiva. Eu acho mais legal a energia, como é que vocês acham? Compatizar ela. Maira Bruna, assessoria esportiva, equipe feminina, procurando aí o primeiro lugar. Maira Bruna, assessoria esportiva, equipe feminina, procurando aí o primeiro lugar. Cadê o grito de guerra? Parabéns, amigos. Parabéns a todos os participantes. Como vocês podem ver, minha equipe não levou nenhum troféu, né? Mas nós vamos fazer aí um sorteio aí.